Precisa de uma mãozinha, amigo? Eddie Brock? Como subiu até aqui? Da mesma maneira que você, punk aranha. Ou se importa se o chamarmos de... Bitter Parker. O que você disse? Ah, você é mesmo um tolo quando quer, não é mesmo o Parker? O problema é que Eddie Brock não é mais o mesmo cara que era antes. Por que não te apresentamos ao seu melhor lado, hã? Nós o chamamos de... Somos suas roupas velhas, garoto. A sua recusa. A simbiose que Peter Parker tentou destruir. Eddie Brock aceitou. Estamos unidos. A simbiose ainda está vivo. Como? Como encontrou o Brock? Você não compreende, Brock. Ele não só se ligou a você. Isso vai além. Faz você fazer o que ele quer. Você tem que se separar disso. Separar? Fomos feitos um para o outro. A fúria e a seia de vingança do Brock. Nos dá a possibilidade perfeita para a simbiose. Muito melhor que você, Parker. Brock, você tem que se livrar disso. Por que? Somos agora parte de uma força viva que existe desde o princípio dos tempos. Imagina o que você recusou, Parker. Pense em todo esse conhecimento. Nós temos milhares de mundos. Milhares de civilizações. Nós aprendemos muitos segredos. Sempre tivemos vantagem sobre todos quanto à sobrevivência. E agora? Estamos dividindo esses segredos com Eddie Brock. Estamos muito felizes juntos, sabia? Não! Brock! Brock! Surpresa! Ele nunca atingiu meu sensor aranha. Teias muito fracos. Aqui! Tome o bolso da minha! Agora não se preocupe. Ainda não vamos acabar com você, Homem-Aranha. Desculpe, Brock. Você precisa... Pare de nos chamar assim. Somos Fenon agora. Nós queríamos você, mas você nos enxuntou. Agora, nós temos grandes planos. Você não sabe nada sobre nós, mas nós sabemos tudo sobre você. Você vai nos ver em todos os lugares. Até nos seus pesadelos, Homem-Aranha. Brock! Volte aqui! Venom. Brock. Eu preciso encontrar-lo. O Dr. Connors estava certo. Aquele alienígena domina o seu hospedeiro. Mas desde que ele tentou se ligar ao meu DNA e falhou, ele pode ter bloqueado o meu sensor aranha. E agora? O que eu faço?